Música O seu destino será o vencedor, com a luz que te guiar, o seu poder enfrentar, o seu poder elevar, a vitória irá chegar, ou amanhã se ensinar, um coração que pode alcançar, a chama que acende, a esperança se ensinar, as suas asas o céu vão abrir, e os corações novamente vão sorrir. Música 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 Música